Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Pois ai pessoal vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e os vamos trazer aqui uns headphones novos Vamos ver Isto vem produzido com uma telazinha Vem produzido com uma telazinha Vinha duas, já tirei uma para o lixo Vamos ver aqui GAMING S NETPUT GAMING S NETPUT GAMING SETFORMS N1 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 Está uma corzinha, vamos aqui ligar a ver se isto dá a cor Assinto aqui umas ledzinhas Não sei se dá para vocês verem as leds mas... E aqui Eu vou apagar a luz para saber melhor Luz apagada A luz apagada para ver se melhor É assim, cá as cores Tem 3 ou 4 cores, não sei se são 3 ou 4 Estão diversas, está azul Depois vai mudando, com laranja Vamos dizer isto assim, os nossos headphones novos Espero que gostem Espero que gostem, são melhor que aqueles que eu tenho Meio horas Bem, foi o vídeo Bem, a meta para este vídeo é de De... De 5 likes Espero que gostem dos headphones Acompanhem o canal Likezinho E subscrevam Fui Legendas por TIAGO ANDERSON